Eu tenho imagens da briga do lado de fora de um bar, gente. Dá uma olhada aí. O homem tá lá, de repente começa, chega um, eles começam ali, chegam mais pessoas, ele vai sendo agredido, tem aquela turma do deixa disso, mas o rapaz cai no chão, mais pessoas vêm e agridem. Olha aí o que acontece, ele tenta sair e não consegue. Recebe vários chutes até que ele fique então deitado no chão. Você vê que a situação é complicada, tudo isso fora de um bar. Uma amiga dele aparece, os homens dispersam. O rapaz começou a se agredir dentro de um bar na zona sul de Ribeirão Preto e a polícia já abriu inquérito para investigar o caso. Hoje o jovem passou por exame de corpo de delito no IML e ele diz que vai procurar os direitos. Acompanhe aí. O rapaz de 25 anos ainda está com a marca de uma sola de sapato na testa. Ele também tem hematomas no rosto, arranhões na nuca e ferimentos nas costas, costela e pernas. O torneiro mecânico foi agredido num bar na zona sul da cidade. Ele conta como a confusão começou. Nós tínhamos acabado de chegar, a gente pediu uns drinks para beber com as meninas que estavam com a gente. Aí, devido a estar muito cheio a casa, o cara esbarrou na gente. Não sei se o que ele achou ruim, sei lá. Aí eu fui tentar falar com ele e ele já me agrediu. Na hora que ele já me agrediu, automaticamente eu já fui me defender. Aí foi onde já começou aquele corre-corre, todo mundo naquela brigaria. Essas imagens mostram quando o rapaz é segurado por algumas pessoas. Ele está ferido. Depois disso, o torneiro mecânico foi colocado para fora do bar. Ele diz que lá fora percebeu que estava sem alguns pertences e tentou entrar novamente. Um dos seguranças separou e me colocou para fora. Só que eu não achei nenhum dos meus pertences. Não estava comigo, a chave do meu carro, nem meu relógio, nem minha corrente, nada. Carteira, celular. Eu só queria a chave do meu carro para poder ir embora só. O rapaz conta que não conseguiu entrar e foi empurrado pelos seguranças do bar. Lá fora foi agredido, como mostram essas imagens gravadas por uma câmera externa. Um primeiro homem dá vários socos. Logo, outros aparecem. Dão socos e depois chutes. O rapaz ainda tenta se levantar, mas com uma sessão de chutes, é empurrado até a sarjeta. O torneiro mecânico parece estar desacordado. Ele diz que os agressores só pararam porque uma amiga apareceu. Minha sorte foi uma das amigas nossas que estavam lá. Ela saiu para fora, ela conseguiu me acordar, me animar assim. Eu levantei, ela me pôs no carro dela e me levou embora. O rapaz ficou 24 horas no hospital e assim que recebeu a alta, passou por exame de corpo de delito. Um boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado na Polícia Civil. O delegado, responsável pelas investigações, não quis gravar entrevista. Disse que nos próximos dias deve ouvir todos envolvidos na confusão. O torneiro mecânico diz que vai entrar na justiça. Hoje eu estou aqui, né? Poderia estar. E outra. Isso daí não é só comigo, qualquer um, né? Poderia fazer isso aí, qualquer um. Então, aproveitar que eu estou com saúde, estou bem aqui, eu vou procurar meus direitos e eu quero justiça. E sobre a situação de aglomeração no bar, nós procuramos a assessoria de empresas da Fiscalização Geral da Prefeitura. Mas não tivemos resposta. Nós procuramos os responsáveis pelo bar. Ninguém foi encontrado para comentar o caso. Procuramos também o Ministério Público. Mas o promotor que cuida desse caso, né? Segundo a informação que tivemos, eu entrei em contato, mas ele não retornou aí os nossos pedidos de esclarecimento a respeito desse caso. Bom, espero que a coisa ande pela Polícia Civil, porque para entender o que realmente aconteceu. Pagueleiro, mas está todo mundo num bar? Pois é, também tem essa, né? Não é o momento disso. O bar estava cheio, já havia inclusive problemas no Ministério Público, já havia a questão de fiscalização em cima do bar. Acontece a briga, a coisa só vai piorando, uma coisa vai puxando a outra.